Como é que foi a segurança? Foi boa, né? 16 aí, foi bom. Funcionou tudo direitinho, né? Não teve erro nenhum, não. Tudo certo. Foi, sem susto, né? Como a gente disse aqui, mostrou aqui, Lula desfilou em carro aberto, né? No Rolls Royce oficial da presidência da república. A equipe de segurança dele chegou a pedir, né? Pra ele não fazer isso por motivos de segurança, né? Mas o petista insistiu em conversas reservadas. O presidente argumentou que a posse é uma festa e que ele não pode ficar refém de ameaças, né? Como a gente vem trazendo aqui nos últimos dias, esquema de segurança foi bem pesado. O Supremo, por exemplo, proibiu que os CACs andassem armados em Brasília até o dia 2, até o fim do dia de amanhã. Toda a polícia militar do Distrito Federal foi escalada pra trabalhar, além da Força Nacional de Segurança. Foram mais ou menos 10 mil agentes escalados neste domingo ali na região da Esplanada dos Ministérios. E a Polícia Federal, Reinaldo, chegou a derrubar um drone que sobrevoava a Esplanada neste domingo. Drone que não estava registrado. Não necessariamente iria fazer alguma coisa, mas sem o registro eles derrubaram esse drone. Toda a preocupação, claro, por causa dos episódios recentes, né? Das últimas semanas envolvendo os bolsonaristas em Brasília. Hoje, aliás, duas sacolas foram deixadas no metrô de Brasília. A polícia foi chamada por uma suspeita de bomba, mas não passou de uma suspeita, foi só um susto mesmo. É, nós já falamos aqui que o grande desastre desse... Uma das consequências negativas dessa coisa toda que aconteceu em Brasília é o quê? Está no fato de que você espalha medo, terror, paranoia, né? Agora, não dá pra subestimar o que aconteceu por ali, né? Nós temos alguma retranca aí, Bob Furuia, do que... Ah, temos. Vamos pra 23. Teve lá o esquema de segurança, funcionou tudo direitinho. E aí o malucão, né? Eu já disse que eu vi um vídeo e que, assim, estava acontecendo a posse e elas falavam assim... Após foi suspensa, glória a Deus, Senhor dos Exércitos... Ah, após foi suspensa... Tem lá a sua graça da insanidade, né? Mas o que sobrou do acampamento de Brasília? Vai! Algumas dezenas de pessoas continuam acampadas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Bem, bem mais vazio do que nos últimos dias. Não teve golpe, muita gente foi embora nos últimos dias. Pelo menos cinco ônibus foram embora só hoje. Os poucos que sobraram passaram o dia xingando o presidente Lula e também o ex-vice-senador eleito Hamilton Mourão. Diziam que o general decepcionou todo mundo com o discurso de ontem. Foram na mesma linha dos filhos do presidente e do ex-presidente. E teve gente até chamando ele de traidor. Vamos assistir um trechinho do que disseram. É o jornal traidor! É o jornal Estado de São Paulo visitou o que sobrou do acampamento. E uma coisa chamou bastante a atenção. O cheiro forte de podridão em determinadas áreas do local. Isso por causa de restos de alimentos e também de urina que os golpistas faziam e ninguém limpava. O xixi de qualquer pessoa fede quando apodrece. Sim, sim. Deixar ele parado. Só não fedia do Kim Jong-il porque se dizia que ele não fazia xixi nem cocô. Ah, sim. O ex-ditador da Coreia. É que ele tinha um sistema perfeito que... Aproveitava tudo. Se eliminava. Então, dele não fedia. É o pai do Kim Jong-il. O xixi de qualquer um fede. O tio um golpista deve feder mais. Porque, assim... Porque, além de tudo, tem a fedentina moral. Ah. Né? Quer dizer, é um negócio... Olha aqui. Vou lembrar o discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Congresso. Isso não pode ficar impuro. Essas pessoas têm que arcar com a responsabilidade. Sobretudo aquelas que financiaram. O Poder Judiciário e o Ministério Público... Então, logo voltemos a ter um. Então, o Poder Judiciário e o Ministério Público têm de ir atrás de quem financiou e daqueles que, sob o pretexto da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião, da liberdade de informação, estimularam o golpe de Estado. Né? Porque... Não, a pessoa pode odiar o fato de o Lula ter sido eleito, achar que é um absurdo, que não deveria ter sido. Organiza a oposição. Ora. Felice é um partido. Vá fazer pregação. Quando você quiser. Agora, golpe de Estado? Porque você não gostou do resultado? Das urnas? Estimulado pelo silêncio cúmplice, canalha de um governante irresponsável? Aí não. Aí não. Se não dá para responsabilizar todo mundo que participou, porque tem um monte de Zé Mané lá, que nem sabe direito o que está falando. Você vê, muitas vezes, as pessoas usam palavras cujo significado claramente desconhecem. Chegar aos mandantes e chegar àqueles que estimularam, aí é fácil. E não, não havia amadores nessa história. O acampamento teve tal tamanho que é coisa de gente que sabe muito bem o que faz e que tem conhecimento de logística. Não é? Qual foi a última quimera, Bob Furruia? É o Bob agora? Qual foi a última tentativa dos golpistas? Qual foi a última quimera? Vamos lá. Enquanto muitas famílias comemoravam o Réveillon, ontem à noite, né? A virada do ano, tinha golpista tentando a última cartada, Reinaldo, em Brasília. Um grupo de bolsonaristas foi até o local onde ficam as residências dos oficiais generais do Exército. Quem está com a gente na live pode acompanhar essas imagens que estão nas redes sociais. E aí eles ficaram no local gritando, né? Cobrando uma ação contra a posse do Lula, cobrando as forças armadas a agir. Mas acabaram barrados na portaria, viu, Reinaldo? E a polícia do Exército teve que reforçar a segurança no local. No fim, não deu em nada. E a principal reclamação era a seguinte. O presidente viajou e deixou tudo na mão dos generais. Só que os generais ontem não atenderam aos golpistas. Olha, é muito impressionante, né? Porque é um grau de estupidez, inclusive de desinformação, que é um troço absolutamente brutal. Eu nunca vi nada parecido assim. Nunca ninguém viu. Ontem, vocês sabem que eu assistia, até como uma coisa de galhofa ali. Você sabe um filme que o James Franco fez sobre um sujeito que é um cara que faz entrevistas na televisão de programa sensacionalista? E aí descobrem que o Kim Jong-un é um fã dele. E aí então fala assim, vai pra Coreia do Norte fazer entrevista e o cara é seu fã. É um filme de maior confusão. O Obama estava na presidência. Teve ameaça de bomba. Tentaram impedir o filme e tal. E aí vai, transforma em galhofa aquilo que é um regime que a gente sabe que é um regime de loucura. Aliás, num erro até histórico, eles atribuem o líder que não faz nem cocô nem xixi e dizem que é o Kim Jong-un. Não, esse era o pai dele. O Kim Jong-un que ele faz é viajar de trem e levar sempre um banheiro só pra ele. Deve ser um que o comporte, se eu não. Enfim, ele é um banheiro só dele. Ele tanto faz nessa história. O pai disse que não fazia. E aí tem o negócio dos dois sóis. Enfim, a gente conhece. E o filme faz blague ali dessa maluquice. E nós vimos isso um pouco aqui. Como é que se chegou a isso? Será que isso vai ter fim? Não sei. As redes sociais têm um papel importante aí. Preciso pensar isso. Nós vimos mais de uma vez, vocês devem se lembrar, quando falassem Ah, Bolsonaro deu golpe de Estado. Eles começavam a gritar. E era mentira. Alexandre foi preso. Lula não vai tomar posse. Lembrando um pouco, assim, uma caricatura do que seria Coreia do Norte. Eu nunca fui também, não sei se é. Muito bom. Parece que...